Vamos contar uma história Vamos contar uma história Que deu tanto que falar Que deu tanto que falar E não me sai da memória Na minha terra pus mal dar É que as moças da minha aldeia Todas comigo queriam casar Mas eu não me casava à toa Que ainda era tão pequenino E eu não me casava à toa E eu não me casava à toa Sempre fui muito malandro E quis ter uma vida boa Agarrei na minha concertina E lá fui eu para Lisboa Quando cheguei a Lisboa Quando cheguei a Lisboa Ai ao sair da estação Ai ao sair da estação Vi uma mulher tão bonita Encostada no balcão Lá fui eu direitinho a ela Porque eu era muito lambão Devagar, devagarinho E devagar, devagarinho Perguntei o nome dela Perguntei o nome dela Ela virou-se para mim e diz-me Oh menino, toma cautela Tu és um rapaz tão bonito E o meu nome é Feliz Bela Que lindo o nome, Feliz Bela Que lindo o nome, Feliz Bela E o cabedal que ela tinha E o cabedal que ela tinha Ela virou-se para mim e diz-me Que tinha uma gaita como a minha E eu estava tão maluco E eu estava tão maluco Ai com aquele mulherão Ai com aquele mulherão Ela começou-me aos beijinhos Ai Jesus que sensação Mas por baixo do embigo Vi lá uma coisa ao pendurão Só então é que eu me percebi Só então é que eu me percebi Na alhada em que eu me meti Na alhada em que eu me meti É que o raio da Feliz Bela Ai era um travesti Eu fugi logo dali Eu fugi logo dali Sem fazer muita manobra Sem fazer muita manobra Pus-me dentro do coboio E lá vim eu para a Penacopa Quando o meu pai me viu chegar Quando o meu pai me viu chegar Diz com olhos de regalado Diz com olhos de regalado Tu já beijei ao meu filho Tu fostes bem avisado Cala-se lá o meu pai Quase que eu fui enrabado Posso dormir sozinho Mas eu cá durmo descansado цо de goma Cala-se lá o meu filho Acabado Olá Amém.